Oi, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula, continuando nessa aula o detalhamento de banheiro com a vista 2, onde a gente vai fazer o detalhamento dessa bancada de mármore aqui. Para definir esse detalhamento da bancada, a primeira coisa que eu fiz foi passar um corte nessa bancada aqui. Então, eu puxei as alturas que eu já tinha, que eu já sabia, de 80, essa minha altura aqui do frontão da bancada e essa altura do rodapia, tá? O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso trabalhar aqui com um layer de indicação, um didete, vou fazer um círculo indicando o detalhe disso daqui, tá? Esse detalhe aqui e esse detalhe aqui são detalhes novos dentro do meu detalhamento. Então, dentro de um detalhamento arquitetônico, eu tenho algumas vistas, alguns cortes e dentro desses cortes eu tenho mais indicações de detalhe, que é o que está acontecendo aqui. Aqui eu estou passando dois círculos porque eu tenho dois detalhamentos diferentes que têm que ficar numa escala maior do que essa escala 1 para 25, que é a escala que está passando esse corte aqui. Quando eu fiz o detalhe dessa bancada, eu tive que inserir esse corte da minha cuba de semi-encaixe. Quando eu baixo o bloco certinho, ele já vem com os pontos onde eu vou encaixar essa cuba dentro da minha bancada. Então, foi isso que eu fiz aqui, eu encaixei a cuba na minha bancada. E, inclusive, eu preciso fazer uma correção porque na hora que eu encaixei isso daqui, se eu der uma x-line horizontal, eu consigo visualizar aqui, que eu tenho, na verdade, uma... Essa minha cuba aqui, ela está um pouco mais para cima, ela está a 84, né? E antes, na outra aula, a gente tinha deixado ela rente aqui e a 80, e não é assim que ela funciona. Então, esses ajustes são naturais. Quando a gente vai trabalhando com elevações diferentes, em ângulos diferentes, a gente vai fazendo esses ajustes mesmo, tá? Então, só para corrigir, agora essa cuba está posicionada da forma correta, assim como a cuba está posicionada da forma correta aqui. Eu preciso, então, copiar esse frontão, que tem muita gente que também chama de saia, tá? Essa saia de granito. Então, eu copio isso daqui para cá e copio isso daqui também para cá, com todas essas linhas, linha de parede, essas linhas aqui, todas essas linhas eu copio para cá. Para quê que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou começar a esmiuçar esse detalhamento aqui para fazer ele em uma escala um pouco mais legível. Depois que eu limpei esses dois círculos, onde eu procurei trazer os detalhes, eu consigo perceber que eu estou trabalhando com escalas bem diferentes. Por quê? Quando eu vou trabalhar com uma escala 1 para 10, eu estou trabalhando com uma escala que é quase uma vez e meia maior do que a escala 1 para 25. Então, eu trabalho na 1 para 25 uma escala menor do que na 1 para 10. Por isso que o texto da 1 para 25 tem que ficar maior do que o texto da 1 para 10. Sempre que as escalas vão, os números da escala vão diminuindo, 1 para 25, 1 para 10, 1 para 1, 1 para 5, 1 para 1, e esse tamanho de texto vai diminuindo junto com elas. Quanto maior o número na escala, maior é o texto. O que significa que quanto maior o número da escala, menor é o desenho. Então, essa questão de escalas, a gente vai ver um pouco mais para frente, não se preocupem, a gente vai aprender a escalar os desenhos. Mas é importante a gente perceber que o tamanho das letras tem que ser diferente. Quando eu estou trabalhando em uma escala maior, que na verdade é um número menor, mas ela fica maior, eu tenho que trabalhar com um tamanho de texto menor, porque senão ele vai ficar um texto gigantesco dentro do meu projeto. Seguindo com o meu detalhamento, eu preciso agora cotar. Eu estou aqui, eu tenho um DIN 25, vou passar para DIN 10, porque, de novo, eu estou trabalhando com escalas diferentes. Então, agora, eu preciso cotar essa saia aqui. Eu preciso cotar esse roda-pia aqui. Quando eu faço essas cotas, eu consigo, inclusive, cotar essas espessuras. A espessura que eu tenho aqui, essa espessura que eu tenho aqui. E, se precisar, eu posso aumentar o tamanho desse círculo também, tá? Para ficar mais legível, eu posso até trazer aqui um pouco mais para cima, aumentar um pouco esse diâmetro, para que eu consiga visualizar melhor o meu desenho, tá? Eu também posso trazer isso aqui um pouco mais para baixo, para que fique mais fácil essa visualização. Posso ainda mexer nessa cota, para que a gente ajuste isso dentro daquilo que precisa. Eu faço a limpeza aqui do lado. Aqui e aqui. E o que eu tiver que estender, eu também estendo. Esse aqui eu tenho que estender, esse aqui eu tenho que estender. Então, eu fico... Tudo tem que caber dentro desse meu círculo. As cotas têm que caber aqui. E a única coisa que não precisa caber aqui dentro são as informações de texto, né? As linhas de chamada. Essas podem ficar para fora, mas as cotas, de preferência, que fiquem todas aqui dentro. Eu coloquei aqui no meu detalhamento as hachuras, para ficar mais fácil de visualizar esse ponto, que é o ponto principal que eu estou detalhando, que é a bancada. Então, coloquei aqui a hachura de granito. Coloquei mais algumas medidas aqui. Coloquei nesse detalhamento 2 a hachura de granito e também uma hachura para parede, para diferenciar, já que ele está coladinho na parede. E aqui, no detalhamento 1, eu tenho esse encontro, esse canto, em 45 graus. E é importante frisar isso no detalhamento. Então, agora eu entro aqui com uma linha de chamada. E nessa linha de chamada, eu escrevo acabamento em 45 graus. Quando eu quero trabalhar com graus, eu tenho aqui, nesse símbolo, eu consigo colocar em degrees, ele faz o símbolo de graus, tá? Então, eu tenho vários símbolos ali, o de graus eu também consigo acessar aqui. E assim, os dois detalhamentos, eles já estão bem mais esmiuçados, para ficar mais fácil a compreensão de como que ficam esses acabamentos na hora de fazer, de executar essa bancada de mármore. Nessa aula, nós vimos como fazer o detalhezinho da bancada de mármore. E a gente pode utilizar esse tipo de detalhe para vários tipos de bancada. Bancada de granito, de cozinha, de banheiro, todas as bancadas que tiverem esse tipo de saia e tiverem esse tipo de roda-pia, a gente pode utilizar um detalhamento como esse.